Gente, a Isiane, ela não é um problema para a Seleção Brasileira, ela é uma solução. Então a Isiane não tem mais absolutamente nada a ver nas decisões nossas. Nunca teve. A Isiane é uma grande jogadora, a Isiane é uma pessoa super dócil, a gente se dá super bem. Todo esse tempo que nós estamos na Seleção Brasileira, ela nunca deu um problema, esse assunto já está encerrado.